No estado de São Paulo, a Prefeitura de Iracemápolis anunciou a retificação do presente concurso público, organizado pelo Instituto Indec, que tem como objetivo preencher 51 vagas, além de formar cadastro reserva, com profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever no período do dia 19 de setembro de 2022 até o dia 20 de outubro do mesmo ano, no site da organizadora. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor, que varia de R$ 60 a R$ 85. O presente concurso público terá validade de dois anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.